O que é isso, gente? É um bode! Onde surgiu isso daí? Por que tem dois bodes correndo de um lado pro outro agora? Tá muito escuro, tá muito escuro. Tem um buraco que eu tô dentro. Um bicho! Não dá não! Eu pensei que era o cara que ia me matar já!